Sabia que 2 em cada 3 brasileiros não consomem todo dia a dose recomendada de vitaminas e minerais só com alimentação? Afinal, a gente precisa de 6 porções de frutas e verduras todos os dias. Nem sempre dá, né? Por isso eu tomo Centrum, que completa a minha alimentação e não engorda. E uma alimentação completa ajuda a manter a minha energia e uma aparência saudável. Faça como eu. Mantenha uma alimentação saudável e tome Centrum todos os dias. Se falta, Centrum completa. De A a Zinco.